Olá, me chamo Alice Lopes, sou estudante do quinto período de licenciatura em música do IEF Sertão, Pernambucano, campus Petrolina, e eu vim falar sobre a minha experiência que estará sendo no mini curso de iniciação ao violão e ukulele com orientação do professor Glênio, e ele foi criado e planejado de forma que fosse prazeroso, fácil de acompanhar, com um repertório adequado, divertido e que respeitasse a cognição infantil, que é algo fundamental na aprendizagem do instrumento. O objetivo era buscar é o prazer de tocar, introduzindo princípios técnicos de forma estratégica pra um melhor desenvolvimento posterior. E tudo isso foi baseado em experiências nas aulas do professor Scott e violão 1, o livro de teoria de Borromeo Médio, e experiências minhas na área. Eu pensei da seguinte forma, iniciamos o princípio técnico da mão direita, que foi trabalhado de forma a obter o aprendizado do uso do polegar. Música 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 Posteriormente, utilizamos o dedo indicador, na ideia do aluno separar o que é o movimento do polegar e o que é o movimento dos demais dedos na mão direita, com o objetivo de ter independência dos dedos. Música Em seguida, a gente aprendeu melodias de dúvidas. de duas a três notas, mesclando cordas soltas e cordas presas, de forma a usar apenas um dedo da mão esquerda, juntamente treinando o canto como forma de usar a palavra na percepção rítmica. Depois, a gente fez melodias em apenas uma corda, treinando a movimentação pelo braço do violão, introduzindo o uso dos dedos dois e o três. Música Iniciando também a leitura de três figuras rítmicas, a semínima, a mínima e a semibreve. Iniciamos também melodias escritas em tablatura, usando mais de uma corda, onde a gente trabalhou um repertório muito legal, voltado para temas de filmes e músicas clássicas, aquelas que nunca morrem, que está sempre no auge. E por último, a gente está trabalhando batidas, acordes, sequências de acordes, junto com um repertório bem variado, pensando também no repertório das crianças. Música Os resultados alcançados que eu pude observar foi a disciplina, né? Quando eram passadas as atividades da semana, seja em tocar ou praticar a escrita, essa prática necessita de disciplina e observar isso. E a paciência, né? Não podemos apressar o processo de aprendizagem. Então, este era o momento onde eles aprenderam a serem mais pacientes com o processo da gente entender, né? Que tem uma sequência. A memorização também, né? Conseguindo fixar o repertório que a gente está trabalhando. Olá, eu sou a Joana, eu tenho 10 anos e eu vou contar um pouquinho sobre minha aula de violão. Eu estou gostando muito, a professora Alice sabe ensinar muito bem e até agora eu aprendi muitos acordes, antes, eu melhorei quando eu toco de dedo, antes eu não sabia, quando eu, antinamente, quando eu via as pessoas fazendo, eu falava como a pessoa decora, mas agora eu com ela eu aprendi um pouco melhor como fazer esses acordes e a trocar de dedo. As músicas, uma da música, a música que eu mais gostei foi Piratas do Caribe. No início eu tinha muita dificuldade, mas depois eu acabo essa dificuldade e eu fiquei melhor. Oi, meu nome é Davi Tertuliano e eu vou falar um pouquinho do que eu achei do mini curso de violão. Eu realmente achei o curso muito legal, conheci pessoas como Arthur e outro, como outro Davi também, e eu achei a professora muito legal, simpática também e eu gostei muito de participar desse mini curso de violão. Eu estou participando do mini curso de violão com a professora Alice e eu estou achando muito legal. Eu aprendi muitas coisas, tipo Aladdin, Piratas do Caribe, está muito legal. E o que eu mais gostei foi Piratas do Caribe, que eu estou aprendendo agora e está sendo um pouco difícil. Está dando muito meus dedos, mas está dando certo. A professora Alice é muito legal, é muito fácil de aprender com ela. E eu estou achando esse mini curso que eu aprendi muito, nesse mini curso. E o solo de Piratas do Caribe está original. Sinceramente, eu não estava aparecendo porque eu não estava sabendo tocar. Agora está aparecendo mais. E é isso. E o solo de Piratas do Caribe, que eu não estava aparecendo com a professora Alice e eu não estava aparecendo com a professora Alice e eu não estava aparecendo com a professora Alice. Eu queria especial agradecer a todos os alunos, porque veio deles a principal contribuição para este projeto. A Maria Ricardo também, Glênio, pelos conselhos e contribuições. E aos pais também, por acreditarem e confiarem no nosso projeto. E espero que vocês tenham gostado. Obrigada. Tchau, tchau.